Estamos hoje em Ouro Preto, patrimônio histórico da humanidade, e vamos mostrar a cidade como você nunca viu, no estilo casca grossa. Vivo num lugar distante onde o mundo voa E as luzes da cidade aqui já não brilham mais É tanto azul ali no céu, é tanto verde lá no mar O Slackline surgiu na década de 80 no parque de Yosemite, nos Estados Unidos, na Califórnia mais precisamente, quando escaladores que iam fazer escaladas de grandes paredes, muitas vezes tinham que aguardar a melhoria do tempo por causa de neve, chuva, e os acampamentos montavam essa estrutura com fitas de escalada para poder tentar fazer essas travessias na corda bamba. No século XXI, o Slackline revoluiu bastante, e além da simples travessia na corda bamba, os atletas inovam com manobras e posições de yoga. E as luzes da cidade aqui, já não brilham mais É tanto azul ali no céu E a gente tá aqui brincando, na cidade de Ouro Preto, um lugar que a gente vem pra contemplar igrejas, visitar museus, mas vamos partir pra uma atividade outdoor, fazendo uma travessia de High Line, uma corda bamba, nas alturas, onde é muito mais casca grossa. Algum tempo atrás, o casca grossa apresentou uma matéria sobre o High Line, ou o Slack Line, nas alturas. Música Ah, a gente vai conseguir atravessar. É isso aí, na próxima a gente atravessa. Eu apresentei, mas ainda não era adepto dessas práticas. Depois de um tempo, comecei a treinar, e agora vou eu tentar essa prueza, aqui em Ouro Preto, próximo à nascente do Rio das Velhas. Vamos lá, que o tempo é curto, e o sol já tá indo embora. Bom, em primeiro lugar, vai trabalhar na altura, use capacete. É sempre perigoso trabalhar em situação de risco aí. Claro, né? Óbvio. Mas vamos lá, a gente vai colocar agora nos proteções móveis, pra backupar isso aqui, todo esse sistema de ancoragem, mas a gente vai backupar com o mínimo impacto ambiental possível. Vou encaixar aqui debaixo, pra ser o nosso backup de toda essa complexidade que você tá vendo aí. Quando tá baixo é uma coisa, aqui em cima a história muda, totalmente diferente. A cabeça parece que não abelhece o corpo. Bom, agora chegou a vez de tentar, né? Já montamos. Tem que ter disposição, viu? Mas não existe. Mérito, sem esforço. Às vezes físico, às vezes mental. Às vezes os dois. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Minha segunda tentativa de travessia Minha primeira travessia concluída Em altura Que é o Highline A Slackline Nas alturas Slackline é isso Equilíbrio Concentração E uma brincadeira saudável Que a gente pode praticar em qualquer lugar É Casca Grossa Se você perdeu um dos nossos programas Não se preocupe Basta você acessar nosso site cascagrossa.com.br Vai ter todos os vídeos lá Morar em Ouro Preto é muito bom As ladeiras é que são Casca Grossa Andando em Ouro Preto Andando em Ouro Preto É Casca Grossa Subiu morro de Ouro Preto E Ouro Preto E Ouro Preto Estou toda uma mexeteando Que eu agora estou na televisão E oi